Brasil Portina do passado Tira a mãe preta do cerrado Bota o rei congo no congado Canta de novo o trovador A merencore, a luz da lua Toda canção do seu amor Quero ver essa dona caminhando Pelos salões arrastando Seu vestido rendado Esse coqueiro que dá cor Onde amarro a minha rede Nas noites claras de luar Oi essas fontes murmurantes Onde eu mato a minha sede Onde a lua vem brincar Esse Brasil lindo e trigueiro É o meu Brasil brasileiro Terra de samba e pandeiro O Brasil Terra boa e gostosa A morena cestrosa De olhar indiferente O Brasil samba Que dá para o mundo Se admira O Brasil do meu amor Terra de Deus Terra de nosso Senhor Abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Bota o Rei Congo Bota o Rei Congo no Congado Canta de novo o trovador A merencore, a luz da lua Toda canção do seu amor Essa dona caminhando Essa dona caminhando Pelos salões arrastando O seu vestido rendado Esse coqueiro Esse coqueiro que dá coco Onde amarro a minha rede Nas noites claras de luar Essas fontes murmurantes Onde eu mato a minha sede Onde a lua vem brincar Esse Brasil lindo e trigueiro É o meu Brasil brasileiro Terra de samba e pandeiro Brasil, Brasil brasileiro No lado ensordeiro Vou cantar-te os meus versos Brasil, samba que tá Bambuleio que faz gingar O Brasil do meu amor Terra de nosso Senhor Abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Bota o Rei Congo no Congado Cantar de novo Cantar de novo o trovador A merencora e a luz da lua Toda canção do seu amor Quero ver essa dona caminhando Pelos salões arrastando O seu vestido redar O seu vestido redar Esse coqueiro que dá cor Onde eu amarro a minha rede Nas noites claras de luar Onde a lua vem brincar Onde eu amarro a minha rede Onde eu amarro a minha rede Onde eu amarro a minha rede Onde a lua vem brincar Onde eu amarro a minha rede 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 Onde a lua vem brincar Esse Brasil me intriguei É o meu Brasil brasileiro Terra de samba e pandeiro Brasil Terra de samba e pandeiro